Boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Ark Cluster E bem, eu ando numa fase em que eu só faço mutações, literalmente Eu apresento-vos os meus Dinosucos Mano, eles estão mesmo fortes, estão ridiculamente fortes Nós há uns episódios andamos a domar Dinosucos Mas domámos os Aberrant, do Aberration Estes não, estes são os X Porque, opá, olhem para este padrão que eles têm É tão altamente E eu estive a fazer mutações neste caso Eles têm 20 mutações em vida, 20 mutações em dano Estão autênticos monstros Eu tenho aqui um, está aqui para trás Exatamente, aquele não tem níveis, não tem nada É para eu vos mostrar os stats finais com as mutações em full imprint Eles saíram com 28 mil em vida e 1009% em dano Eles estão autênticos monstros Eu aqui não vos consigo mostrar as mutações ao certo Porque, bem, isto é breeding de um macho que já tem as 40 mutações As 20 em vida e 20 em dano E uma fêmea também Mas dá para ver mais ou menos aqui ao lado Este é o final, o macho final e a fêmea final Que vieram destes dois Que tinham 20 mutações em melee damage E 20 mutações em vida Mas isso não é tudo Há outra coisa que eu também vos quero falar Que é dos Dinosucos que eu domei Eu estive a domar os Dinosucos X Eu fui até ao Genesis 1 Ao Bog para os domar E eu tenho aqui Estes são todos os Dinosucos que eu domei Menos um Este aqui é o que nós domámos O Everant Que nós andámos há uns episódios atrás Eu domei estes todos Ok? Mais estes dois E estes dois, bem, são os que têm os stats que me interessam Eu quero em vida e em dano Mas um deles tem, acho que oficialmente, o maior stat que eu alguma vez tive numa criatura que eu domei O macho tem 50 pontos em vida Mas a fêmea tem 56 pontos em dano É absurdo, ok? Eu nunca tive uma coisa tão boa como 56 pontos em dano É ridículo, 56 Pronto, chequei entre 56 pontos em dano 50 pontos em vida Fiz mutações E isto é o resultado final Acho que as coisas estão incríveis Estão mesmo feitos, mano E eu já subi um monte de níveis Aliás, uma coisa A dificuldade do meu servidor é 6 Portanto, eu muito sinceramente nem sei qual é o nível máximo No meu servidor Porque este gajo está no nível 450 Eu tenho medo de lhe meter mais níveis Eu acho que o nível máximo, normalmente, nos oficiais É 450 Mas o nível máximo das criaturas selvagens Nos servidores oficiais é 150 E no meu é 180 Eu não sei se isso afeta este número Nunca testei, muito honestamente A menos que eu cheguei perto deste número 450 níveis Brrrr, chequei tão forte E o que é que nós vamos fazer com eles? Bem, nós há uns outros Há uns episódios atrás também Antes de domarmos os Dainasucos Nós levámos os meus Megathiriums até o Bog E fomos completamente aniquilados por um Spino Portanto Vingança Eu vou pegar aqui nos meus Dainasucos Eu tenho dois machos, duas fêmeas E este que é o Cobo Andar Que é o principal que eu tenho que lhe dar o nome E nós vamos até o Bog E vamos voltar a fazer a missão do Spino E vamos derreter aquele gajo Porque ele matou-me Não só Megathiriums Como o Rex Tudo bem que eu tinha a dificuldade do jogo em 20 Porque me enganei Mas mesmo assim Eu quero a Vingança E pessoal Não se esqueçam Deixem um likezinho Ajuda bem nos vídeos Eu fico-vos muito agradecido E vou usar ali o meu Tectransmitter Para me teletransportar para o Bog E nós vemos-nos já Eu acho que Ah ok Finalmente a Helena parou de falar Impressionante Mano Aquilo sempre que eu venho aqui Ela conta-me uma história que nunca mais acaba Impressionante Antes de irmos fazer sequer a missão Eu tenho que fazer uma coisa Qual é que era? Não era esta Placid Spino Ok Eu quero saber onde é que é esta missão É Li para trás Ok Estou aí para o lado errado Eu vou ter que meter os sleeping bags Que eu tinha aí Num sítio seguro Só para não acontecer o mesmo De eu morrer E depois ter que andar aí a pé Todo nu A tentar chegar a um terminal Assim eu tenho umas sleeping bags E vou deixar o meu Maywing lá ao lado Eu a ver Aqui a missão Vou ter que deixar aqui perto Mano O Maywing é mesmo rápido Adoro A missão é aqui Algum sítio alto Isto deste penhasco aqui Eu não consigo chegar ali Ok Acaba aqui o mapa Ok Talvez aqui em cima Alguma coisa perigosa Aqui para cima Espero que não Acho que não Ok Aqui Vou deixar aqui em cima Bem aqui em cima Sleeping bags Um Não posso construir aqui Estou dentro de uma zona de missão Ah Eu odeio esta parte do Genesis Não posso construir Nos feitos que eu quero Vou ter que construir mais cá para o meio Mas não há problema Desde que esteja num sítio elevado E eu consiga dar a spawn em segurança Ali em cima Quase 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 Não vou conseguir chegar lá Tem que dar aqui a volta Ok Cai ao chão Cai ao chão Pronto Ali para cima Aqui em cima Ah Sim senhora Maywing A sério Eu ainda estou dentro de uma zona de missão Onde é que Como é que eu saio da zona de missão Aquele penhasco ali não está em zona de missão Nice Nice Ali um sítio que não está em zona de missão Aquilo Ali em frente Mas esta cena do Genesis É que um gajo não consegue ver onde é que pode ou não construir Tenho que pegar numa coisa para construir Para perceber onde é que estão as zonas Prontos Duas sleeping bags Maywing Ficas aqui a guardar sleeping bags Caso morra E agora vamos até ali Ao terminal Começar a missão Vamos com o Blood Stalker Blood Stalker para andar no BOG É magnífico É top Blood Stalker E... Não Sai esperado Ok Nice Mais uma vez Agora é que já não tenho mais sítios para me acarrar Vou ter que improvisar E não ser apanhado por um capro Não há capros para não? Eu espero que não Andares para frente Não, não, não fiques preso What? Não fiques preso? Solta Eu acabei de dizer que era fixe andar contigo aqui pá Ok, pronto Está aqui a cena da missão Algum capro, alguma coisa Não Siga Prontos Tu vais para aqui E eu vou sacar já aqui dos meus dinosucos E eu trouxe os originais Eu não queria tê-los trazido Agora vai estar um bocado confuso Este é o principal E era bom andar em cima deste aqui Prontos Ou menos já estão em segurança Ok, ok, ok Vou sacar dos outros também já Esta aqui Fêmea Outra fêmea Aqui Macho Não, não Deixa-me Mandar para ali E mais um Não, este é um bloodstalker Preciso de outro macho Daí Outro macho Nice Dá aqui o exército inteiro Vamos fazer a missão Siga, siga, siga Deixa eu começar aqui a missão Deixa-me ver Qual é que é? Qual é que é a missão? É spy vs spy no Espera Eu fiz a gama? Eu estou a começar a gama Não queria começar a gama Ui, que susto Oh, não É um cabra Não Ok, agora assustei-me Eu não queria começar a missão gama Se eu estiver fora daquela zona Ah, não Eu vou ter que fazer a missão na mesma Mano, que susto Que susto que eu acabei de apanhar Meu Deus Fazemos a gama E depois fazemos a mais difícil Não Deixa-me sair daqui Que susto que eu apanhei Meu Deus E onde eu a B sabia capros Prontos Agora vamos ter que seguir pegadas Mas eu quero mandar em uma trinca Num spy no gigante Portanto Vamos ter que seguir as pegadas todas Onde é que está? Ah, Helena Diz-me Está para aqui Siga Estou a descobrir um grande problema no meu plano O meu plano tem um grande problema Ah, os Dinosucos quando chegam à minha beira Prendem-me logo Automático quase Portanto Eu tenho que andar a fazer isto rápido Antes que eles me prendam Siga, 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 siga Antes que eles me prendam Por que é que só tenho dois? E os outros vêm lá atrás Mano Por que é que me está a atacar? Por que é que ele está tão lento? Ele está preso em quê? Está ali um que está preso Ai Eles não são fáceis de andar muito juntos Eu sou Sou capaz de Só andar com o meio dos dois Para além do meu principal Está preso naquele tronco Olhem para aquilo Ah, sério Há uma trinca Isso provavelmente parte Não é? Está bem? Não era difícil Vamos Dinosucos, mano É complicado andar com isto Siga, vamos Está aqui um sarco Nice Ah, olha o dano que eu faço Eu nem tinha testado o dano Final Eu faço um monte de dano Nossa senhora Com um ataque normal vou fazer 3 mil Meu Deus Ah, vai para aqui Siga E a cena é que para além de ataques normais Eu ainda não testei o ataque O gigabyte Eu ainda não testei esse ataque Eu vou guardá-lo para quando encontrar o Spina Isso vai ser verdadeira vingança Vai ser o gigabyte no Spina Mas eu estou a fazer 3 mil Meio de boost e o dano todo que eles têm Dá para 3 mil dano Jesus Que monstros autênticos Com 50 mil de vida Quer dizer, este aqui tem para 60 mil 61 mil de vida E está a fazer 3 mil dano Adoro, mano Estes guys são tão fortes Eu acho que o caminho é sempre o mesmo Destas missões Eu acho que é Eu acho que da outra vez também me viemos para aqui E ele vai dar spawn mesmo aqui à frente Aqui à frente É, não é? Eu acho que foi assim da outra vez Que eu até me assustei Porque ele deu spawn na minha frente Oh, não Não estou enganado Não, é aqui É aqui, senhor Eles estão a prender Não, parem de prender Prontos Do gigabyte Gigabyte Não o ataquem Gigabyte Ai, não Agora vou esperar pelo cooldown Eu vou usar o gigabyte em ti Mas eu quero que os meus gays não me prendam Isso está a ser um problema Ele não me faz dano nenhum, mano Amanhã estamos na versão gama Vamos virar Ok, ele está-lhes a fazer um monte de dano Não me interessa Gigabyte Anda cá Anda cá Ih, Jesus Ah, ok Eu faço dano Extra Este gays, não é? Faço dano Extra Jesus, mano 93 Eu só Eu só lhe acertei uma vez E ele já fugiu Mano, 93 mil E é uma confusão Andar com estes gays todos Eu vou pegar neles Vou pegar Vou andar só com mais uma fêmea Há uma confusão demasiado grande Onde é que está uma fêmea? Tu, pode ser Siga Assim é mais fácil Tenho um mate boost na mesma A fêmea está forte na mesma Portanto, podemos seguir Onde é que é a Helena? Mostra-me É para ali Siga Aliás, antes de chegarmos ao Spino Outra vez Eu vou testar o Gigabyte De uma criatura normal Porque o Spino Estou-lhe a fazer dano extra 19 mil O Gigabyte faz 19 mil de dano Meu Deus Claro que ele Com o dano extra Vai passar a 93 mil Jesus, mano As gays são muito fortes Com mutações e tudo Eu bem parecia que isto ia dar Um número demasiado grande Porque eu não testei Mesmo a subir os níveis com Gigas Eu estou perdido Estão ali as pegadas Mesmo a subir os níveis com Gigas Eu evitei usar o Gigabyte Usei ataques normais Só Só mesmo para não saber Para ser surpresa E Jesus, mano Que dano terrível Que este gays faz Eu odeio esta cena das pegadas Porque os meus gays são pequenos Não dá para ver direito Têm que andar assim Assim é mais fácil de ver É para aqui Não, não, não Não estou preso Já me prendeu outra vez Sai daqui, meu Ai, andar com Dinosukus, mano É impressionantemente difícil É mais difícil do que Rex Eu sou um grande, mano Acho que é Mete-se todos uns em cima dos outros, mano Difícil Onde é que está as pegadas? Siga Eu acho que o Spy não dá Spawn aqui Neste meio Se não estou enganado Já me parti umas árvores Só para conseguir ver O que está à minha frente Ah Ah, não Ele já está ali atrás Ok, ele deu Spawn lá atrás Tá Mano, olha o outro O meu outro Aí, ele deu o cabo dele Um outro Dinosukus Deu o cabo dele Eu acho que ele usou um Gigabyte 14 mil danos Oh, mano Até os meus outros Dinosukus Fazem este danos Meu Deus Nós conseguimos fazer A missão Alpha Muito facilmente Onde é que é? Onde é que é? É quando eu cheguei a lutar com o Spiderman E ele morreu logo Para de me prender Ok, siga Vamos continuar o caminho Aliás, eu estava aqui a pensar Nós estamos a fazer uma missão agora Com o Dinosukus no chão E é um bocado complicado andar com ele no chão E é compreensível E se fôssemos fazer uma missão Ao bioma do oceano A andar com o Dinosukus como criatura aquática Eu ainda não testei muito isso Deve ser mais fácil de andar E eles são mais rápidos na água E conseguem fazer o Gigabyte na mesma Acho que sou eu Até podemos ir até ao bioma do oceano Fazer uma missão lá Eu acho que nunca fiz uma Ah, está aqui o gajo Espera aí Gigabyte 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 Pão Eu acho que nunca fiz uma missão No bioma do oceano Isto foi ridiculamente fácil Impressionantemente fácil Mas nunca fiz uma missão No bioma do oceano Até não era mau Damos lá um salto Já vamos fazer isso Morre tu também Acabou a missão O que é que recebi alguma coisa de útil Deixa-me ver Recebi alguma coisa de útil Ah, nem p... Oh Até, até, vai que não bate Não é muito mau Se podia ser era de caixar o Dontosaurus Em vez de... De Giga Muitos de vocês deram-me ideias De onde arranjar cédulos para eles Ainda bem Porque eu vou ter que ir formar cédulos para estes gajos Não tenho um cédulo melhor Tem que ir ao Fjord E assim Cédulo para Magmasors também Até na versão mais fácil desta luta Até saem um loot mais ou menos Esta... Estas calças Fjord Até são tão fixos Ah, loot porreiro Pronto, só acho que há Vamos fazer aquilo que eu estava a dizer Vamos até o bioma da... 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 Da água E vamos tentar fazer uma missão lá Eu acho que há missões Tipo de perseguir criaturas para as matar também Se não estou enganado Eu nunca fiz missões lá Muito honestamente Acho que ia fazer aquela De andar em cima de uma monta Na água Boa é rápido Mas não fiz lá muita coisa Portanto, tu... Ah, vamos dar lá um salto Vamos dar lá um salto Ora, cá estamos nós Bioma do oceano Siga bem a água Eu tenho que lançar os meus outros Dinosucos Mas... Eu adoro o bioma do oceano Deste... Deste mapa É tão fixe É tão fixe A cena é que o resto do mapa Não tem grande coisa Mas o oceano aqui é incrível Vou lançar aqui os meus outros Dinosucos Porque eu acho que nem a água É muito mais fácil de andar com eles Eles não vão me prender muito Vamos Fêmea Macho Mais uma fêmea Ah, pois este é o grande problema Se eles pararem de me seguir Eles vão subir É o grande problema deste gajo Ah, sério Venha atrás de mim Siga, tudo atrás de mim Vamos Ah, eu tenho que ir escolher a missão Primeiro Qual é que podemos fazer? Tenho esta White whale Isto é de um lit de cictis Ir atrás de um lit de cictis Aqui É de um plesiosauro Temos a do mousa E a do... Ah, do tussou Se calhar fazemos a do mousa Ah, me importava de fazer a do mousa Vamos fazer o mousa Não, vamos lá Vamos fazer aqui a do plesi Mas a mais difícil de todas Vamos saber onde é que isto é Onde é que eu tenho que ir para ativar esta missão Ainda é um bocadito longe Mas é um gajo é de chegar lá no stand E aí eles não me prendem Mesmo todos em cima de mim não me prendem Ih, Jesus, coro mais nada É, meu Deus Eu tenho que andar assim Até não é mau Dá para ver esta oceana É top E dá para usar o gigabyte debaixo de água Já Tananã Pão Oh Mas isso vai ser fixo Vai ser fixo Problema Eu acho que as caixas são afetadas oportunidades Na mesma Por isso Vou ter que ter muito cuidado com isso Aliás, enquanto estamos aqui Também podemos ver Criaturas e o nível delas Para ver se depois eu quero vir do mar Tipo Basilosauce são sempre fixos Aqui também há aqueles Os Zifáctinos Portanto Já, também podemos ver aí uns Zifáctinos Zifáctinos de nível alto Não é que é os Badumamas Assim fica a saber que há por aqui Será que é muito difícil de ver as coisas O que é aquilo que está para ali Aquilo é criaturas Nem consigo ver Direito O que é que ele está ali em cima Ah, sai da frente Ah, são Dunkleys Ah, ok Isto é boas estranho de ver Mesmo com o Tech Helmet Mesmo a fazer assim Eu não consigo ver tudo Com o Tech Suit completo Já, este LCA não dá mesmo para ver tudo A missão está aqui Eu posso ativar a missão aqui Alguma coisa Ai, estou com um problema agora Ok, estou com um problema dos grandes Eu vou sair do Do Dinosucos para ativar a missão E ele vai lá para cima Isto é um problema Ah, não interessa Faço isto rápido Ah, eu não posso usar Sina Censis aqui Ah, não Ah, grande problema Espera, espera, espera É melhor eu não começar já a missão E não ser atacado Também era uma parte fixa Estejam quietos Ah, eu estou debaixo da água Estejam quietos Eu quero pegar em vocês Oh, meu Deus Venham aqui E eu agora era apanhado Por uns impactos Eu borrava-me todo Ah, venham aqui Tu também Tu também Tudo, tudo Ok Nada me está a atacar Espero eu Espero eu, espero eu Ok Uhul Eu não sou muito fado De estar a mergulhar Para o meio do oceano Sem ninguém Sem nenhuma criatura Portanto Vamos fazer isto rápido Não Está ali uns impactos Ah, não Foi 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 Desce Desce rápido Desce mais rápido Tem dois Ah Dá um olhem para mim Ok Não olhem para mim Se faz favor Ah, ah, ah Deixa eu fazer a missão Ah, gama Bad Alpha É isto Acho que é isto Deixa eu pegar no meu gajo Qual é que é Qual é que é É este É este Siga E logo montar rápido Ok Nice Ok Agora vai começar a missão Prontos Já, estava a entrar um bocadinho em pânico Ligeiramente Vou chamá-los todos agora Tu segue-me É que eu tenho que ir logo automaticamente a seguir-me Anda, tu também Aquele não está a seguir Tá, tá, tá Tudo a seguir-me Tu segue-me E tu Também segue-me Segue-me, segue-me, segue-me Ok Como é que se faz isto? Aqui não é pegada Como é que isto é? Como é que isto funciona? Ah, está aqui estas coisas Nunca fiz isto É mais fácil de ver Vamos ser honestos É para descer? Aí, os meus gajos não são muito bons a descer Não são muito bons É um favor Eles são horríveis a descer Ih, Jesus Que eu não me beijo Ai Ih, Jesus Vagarinho Vagarinho A gente está de lá a chegar Ah, isto é complicado Era mais fácil Que uma criatura Conseguisse apontar Diretamente para baixo Vamos, vagarinho A gente está de lá a chegar Ah, se não é que eu assim Até vejo melhor Do que se estivesse a apontar Para a frente Quer dizer, eu estou a falar E eles estão se a meter Cada vez mais à minha frente Não Ah, é para ali Eu acho que não passo neste Ah Ah, mais para ali Mais para ali Não, 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 tonto Ok, isto é complicado Ah Vamos de baixo de água Esta parte é complicada Onde é que eu tenho que ir agora? É para baixo? É para frente? Onde é que eu tenho que ir, Helena? É para baixo, acho bom Ah, onde é que é? Onde é que estão a... Vai para cima Está aqui Ah, diretamente para cima Nossa Diga Se eu for mais rápido Que os meus outros Oh, está aqui o gajo Ok Pessoal Estou atrás daquilo Não, não é do peixinho grande Do peixe grande Do peixinho pequeno Estão a ir ao peixe pequeno Em vez do grande Prontos, matem esse gajo Vou usar um gigabyte Gigabyte Deixe-me chegar à tua beira Para eu te usar o gigabyte Deixe-me chegar à tua beira Estou a levar slow agora Estou quase lá Ali os dentes Quase a chegar a ele E... Agora Eu falhei Ai não Ele já está a fugir Já não lhe faço Quem é que me fez mil dano? Ele estava a fazer mil dano Aos meus gajos? Aliás, não é que estão Aos meus gajos? O que? Eles estão todos atrás dele Ele está bem longe Ok, isso foi bem confuso Primeiro que conseguisse Chegar à beira dele Era uma confusão Mas os meus dinosucos Estavam a dar cabo dele Olha uma tartaruga Do Ark Additions Eu não tinha visto uma Temos que ir do mar aqui Eventualmente Eu nem sei para que é que serve Venham todos atrás de mim Estão todos atrás de mim Estão Onde é que é para ir? Siga A cena fixe de criaturas Como o Dinosucos Aqui É que eles normalmente Têm tipo um botão Que vocês carregam E eles vão Diretamente para baixo Não é a inclinar Neste caso é o C Se eu carregar no C Ele vai diretamente para baixo Se eu carregar Acho que é no espaço Se eu carregar no espaço Ele vai mais para cima Ah, para aqui Agora se eu carregar no C Ele vai para baixo Só estou a carregar no C É Facilita-me muito desta parte Só que mesmo assim Eu não consigo ver nada Porque os meus outros dinosucos Estão todos atrás de mim É mesmo ao para cima Aqui, ok Isto eu já não consigo fazer Ele não é propriamente um peixe Vamos mais para cima Siga Devemos estar quase lá Chegar à próxima luta Acho eu Já andamos um bom bocado Já tive que lutar E com um monte de coisas Onde é que é disposto a o ir agora? É que isto Chega a um ponto Que parece que desaparecem os Os sinalizadores Isto aqui Estes não são os sinalizadores É tipo Pegadas Só que aqui não são pegadas Onde é que estás a apontar? Não é naquela direção É para aqui? Hã? Está um mozo ali Embaixo Espera aí É para ali O que? Se vai para ali Não Pois dali Vem para aqui E os meus gays Estão todos à porrada E eu estou aqui A tentar descobrir Umas barbatanas na água É para cima É para cima O que? As pegadas a aparecer? O que? E o Plasido Spawn aqui O que? Eu andei aqui ao tempo Às voltas no mesmo sítio A tentar perceber Para onde é que estavam E as pegadas Não havia mais O gajo era suposto De ter dado Spawn Sou do Spawn agora Agora estamos aqui A lutar A sério Nem consigo usar o Gigabyte Quando eu chego a tempo Para a mira dele Vou tentar Vou tentar Espera aí E... Gigabyte Tão Faço 4 mil só Mano Que tristeza Está a fazer Tanto dano ao outro Oh meu Deus Está bem Esta é a alfa Esta missão Vamos E ele faz-nos mesmo Muito dano Acho que conseguimos Não é mesmo Ele já não está Já está a tentar fugir A cena é que quando ele tenta fugir Faz mil e tal dano Aos meus gays Isso é estúpido Para inquietos Não, não, não Atrás de mim Atrás de mim Eu enganei-me no botão É para vir atrás de mim Não é para ir para a superfície Prontos Matem-me em guia Pronto Onde é que é suposto a huir? Diz Milena É para ali Siga tudo atrás de mim Vamos Aliás Aquele Mousa Que estava aí Estava aí um Mousa só Eu queria ver o nível dele A cena é que Se eu sair daqui Vou perder As pistas Está ali mais Está ali mais Que nível és Aquilo é um Megalodon Mousa 66 Não Precisava de ter Mousas De nível alto Queria de mal Mousa Eventualmente Quando encontrar um nível alto Se calhar vamos lá de mal Vamos continuar para aqui Espera Esta missão é mais bugada Que sei lá o que Impressionante Eu passo pelas pistas Não acontece nada Eu tenho que vir atrás A uma das pistas antigas Para ir lá ativar A boss fight A sério Tanto tempo Eu sei não é que já Oh ok Ele matou-me um Dinosauros Ok Eu não posso estar a brincar Ele matou-me dois Dinosauros Ah Não posso estar a brincar Eu estou a brincar E não devia Ok Eu acho que já não tenho mais nenhum Ainda tenho um Acho bom Oh meu Deus Eu já não tenho mais nenhum Não Não Ok Eu pus-me uma brincadeira Olha no que deu Ok Morreram todos Não Morreram todos Não há hipótese Ei mano Que ele é forte Ok Eu devia ter trazido mais dano a sucos para isto Eu achei que ia conseguir Não Larga-me Olha para aquilo Que feio Ok Desaparecer Não Não Vais tu agora Está bem Sai daqui Chato Sai daqui Não é que eu estou a fazer tão pouco dano agora 900 Como assim 900 500 dano Qual é a lógica Eu estava a fazer 14000 Tipo Com este ataque Gigabyte E ali não estava a fazer dano nenhum E Pão Ok 6000 6000 Aquilo Por que 6000 em ti Só Qual é a tua lógica E aquele gajo faz muito dano Eu não tenho cedas suficientes para fazer uma coisa destas Impressionante Ok E o fight começa de novo E ele já está cheio de vida outra vez Não 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 Eu não faço a mínima ideia de quantos dinossucos é que eu ia precisar para fazer um fight destas Mas provavelmente iam ser muitos Iam ser mesmo muitos Nossa senhora Que aquilo desfez os meus gajos todos Já se tinham 50 mil de vida Tchau mano Tanto dano Morre tu Vou andar aqui a matar coisas agora A contemplar o como fracassámos noutra missão Ok Mano Já me afastei isto de tudo E a missão ainda não acabou Eu ia deixar isto para uma próxima vingança Mas eu não vou Eu vou me vingar dele ainda neste episódio Vocês vão ver Vou ter que preparar um exército todo novo De dinossucos Mas eu vou me vingar deste gajo Primeiro Vamos ter que fazer o seguinte Ser atacados por uma enguia Não era isso que eu queria Não, não, não Sai daqui Não sei a porquê que eu faço um pouco de dano Não sei que as enguias reduzem o dano que eu faço Não é Mas Parece que estou a fazer um pouco de dano aqui Mas primeiro eu vou ter que sair Daqui do bioma do oceano Não é propriamente simples Parece que é simples mas não é Vou ter que sacar aqui da minha Isto aqui Para ir ali para cima E vou ter que ir à base E vou trazer para a mente de dinossucos Mano Eu vou me vingar daquele plésico A subestimo a dificuldade das missões em alfa aqui A subestimo sempre E aí acaba por correr mal Ah não, 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 não Vou cair a água Ah não Ok, cair a água Como é que vou sair daqui? Eu não consigo usar o meu tech suit Que chato Para cima Ora bem pessoal Estamos de volta E eu desta vez Trouxe 10 Eu desta vez Trouxe 10 dinossucos Ok 10 mais este Tenho 11 no total Portanto Nós vamos conseguir fazer aquela missão Nós vamos conseguir fazer aquela missão Tipo Fazer Fazer Breathing Dez dinossucos Deixá-los crescer Subir-lhes níveis E tudo mais É impossível A gente perder agora Com 10 Ou da outra vez Tinha Tinha o quê? 4 Mais o meu Desta vez tenho 10 Um gajo não perde Agora Se vai ser fácil ou difícil Fazer aquela missão Com 10 dinossucos atrás de mim Vai ser difícil Vai ser Não é difícil Vai ser chato Porque eles não vão deixar ver nada Mas Ok Isto tem aqui um remoinho Eu nunca tinha visto isto em ar Ok Tem aqui um remoinho altamente Mas Eles não vão deixar ver nada Tem outro ali Como é que eu não vi aquilo? O que é que acontece se for ali? Faça-me a ideia Eu Eu Dá para não ter Um taco que eu pouco tive neste mapa Dá Eu acho que dá Mas o que é aquilo? Deixa eu fugir Mas eles não vão deixar ver as pistas Nem nada Vai ser um bocado chato Acabar a missão Mas eu vou conseguir Eu vou conseguir Acabar a missão Chegar àquele boss Final E vamos dar cabo dele Tem outro remoinho Aqui na minha frente O que é que se passa? É dia de remoinho? É isso? Algum Desinfactinos Está um ali ao fundo Alguns desinfactinos Para aqui Está outro ali Ah Por que é que as caixas estão aqui? Eu precisei a criatura de um modo Que eu não me importava Que não houvesse aqui Ok Deixa-me fazer isto rápido 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 Não Não Qual é que é? É esta É esta Deixa-me ir ali agora Acima Sem ser atacado Se faz favor Sem ser atacado Sem ser atacado Não me ataquem Deixem-me isso Segadinho Ok Ok Obrigado 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 Não Está um tubarão aqui em cima Não Está aqui um desinfactinos Não Eles estão a apurrar os dois Deixa-os estar Só 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 para um qualquer Não me interessa Ok Quem é este? Quem é este? Eu não sei quem é este Olha É exatamente este É o 450 Prontos Estão aqui os desinfactinos A apurrada e tudo mais Está tudo a seguir Por isso é exatamente este que eu quero Onde é que está a pista Helena? Diz-me Agora é que vai ser a parte chata Encontrar as pistas todas Estão aqui para baixo Vamos Se eu cagar no C Eu vou diretamente para baixo Vai ser mais fácil Vamos Eu acho que nós estamos a chegar A primeira vez que o Plesi aparece Acho que é por aqui Alguros Eu estou a ver as mesmas criaturas De ao bocado Portanto É provável que daqui a nada Apareça o Plesi pela primeira vez Já não vejo mais pistas Deve ser aqui agora Não? Tenho que andar para trás e para a frente Nas pistas Outra vez Não há mais pistas É aqui Só que eu tenho que passar aqui Nas pistas várias vezes Não apareceu À primeira De outra vez também Estão à pós Arrumar uma coisa É uns desinfactinos Ataquem-nos desinfactinos Não percam vida Ataquem-nos Não o boi está aqui Chato Mano E eles são tão chatos E depois dão um bolido Ah Prontos Quanto as pistas é que eu tenho que passar Até me deixares lutar com o Plesi Ah Meu Deus Espera aí Ali 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 o Plesi Já deu spawn Pessoal Para cima do Plesi Siga Vamos fazer aqui Um megabyte Gigabyte Tudo Ground Espera aí Deixe-me chegar à tua beira Pan 3 mil Ok Eu agora faço dano Morre Antes que me mates alguém Faz tanto dano Mano Jesus Lazy Ah já está a ir embora Já está a ir embora Parem de ir seguir Não 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 Passivo 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 Pus impassivo Pus Tudo impassivo Ok Vocês perderam muita vida Quanta vida é que eles perdem Nesta Só nesta parte Alguns deles vão perder a vida Quase nenhuma Ok Prontos Vamos continuar Vamos continuar Eu às vezes consigo alinhar isto direitinho De maneira a passarem todas as pistas Quando é a descer e a subir Às vezes eu tenho que alinhar outra vez Mais para baixo Espera Acabam as pistas Aqui é suposto a lutar com o Plesi Aqui Ei Estão a alagar tudo Tanto Attack later Estejam quietos Cheio de enguias E Ah As infáctings Também A sério Matem os infáctings Matem os infáctings Acompanho-os em passivo Para eles me seguirem direito Ai não Então as pistas estão para aqui Para me seguirem direito Só que depois são atacados E eles não se defendem Ah É um bocado chato Antes As pistas estão para aqui Vamos continuar Já podemos continuar Então É para aqui para a frente Eu tenho que estar em primeira pessoa Senão não vejo É um bocado assustador Também Estou no meio do oceano Olhar de frente Se me apressar alguma coisa Vou me assustar Por sério Estão aqui Sempre em frente Espera Ela já deu spawn Está aqui a minha beira Ai Os meus gays estão ali A porrada com um cainho Ah tem a plesi Está cheio de infáctings Aqui eles estão a atacar Os meus gays todos E ele está a fazer tanto dano Ai meu Deus Ai meu Deus Vamos lá Nós vamos conseguir Nós vamos conseguir Eu com quatro Tipo muito perto de conseguir Parem Vamos atrás dele Ok Com quatro Estive muito perto de conseguir Portanto Com dez Nós vamos conseguir Vocês levaram muito dano Acho que não Acho que não perdi nenhum Ainda Ah estão a ser atacados Por Espera O que é que está a atacar São enguias Enguias Mano Chatas Olha aqui Senão é que eles agora Pararam de me seguir Estão todos para cima Mas assim eu também vejo Se algum deles está a levar muito dano Acho que não Um deles tem sangue Pelo menos não parece Sabe é que isto já está mesmo no fim Luta-se a segunda vez E está-se logo no fim Porque não faltam muitas pistas E eu apanhei muitas Falhei muitas delas É ali Já está Já está aqui Já está aqui Siga 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 Dez Daino-sucos contra este Peléia-zinho nojento Morre Morre se faz sabor Não mate ninguém Morre só Desiste Ai meu Deus Vamos ver Eu tenho conseguido esta vez A sério Eu vou fazer um exercito Completamente novo Aqueles estão todos a tentar Usar o Gigabyte E o que é que acontece Eles depois não atacam Enquanto estou com o Gigabyte Pronto Oh meu Deus Vamos lá O Peléia-zinho está quase morto Eu posso ficar aqui De certa forma Atacar tudo e mais alguma coisa Porque eu estou a fazer dano Siga Acho que ainda não morreu nenhum Mas eu não devia ter dito isto Porque agora eles morreram Espera O Peléia-zinho já está morto Vamos Siga É matar os Megalodons Ataquem à sorte Vocês vão acertar em alguém Vou usar o Megabyte Aqui no meio Megabyte Estou-lhe a chamar Megabyte Porque é Gigabyte Tal Porquê que estes Megalodons Têm mais vida Que o Peléia-zinho Que coisa impressionante Azul Nós estamos a rodeá-los E meu massinho Eles estão tiros de vida Este aqui Eu já estou a atacá-lo ao tempo Ainda não morreu Gigabyte Anda cá Anda cá E pão Ok Nem carreira até ao fim Mas eles têm um damage reduction bruto A sério Morre Acho que ainda estou a atacar o mesmo Tenho certeza Estou a atacar aleatoriamente Mas eu gostava que algum de vocês morresse Que ainda não morreu nenhum Megalodon Ok Já está morto Acho eu Não tinha morrido nenhum Estas fights em alfa São mais difíceis Do que eu achava Não sei porquê que eu achava Que não eram tão difíceis Ou acho que usei um Gigabyte E matei um Megalodon Jesus Dois mil e tal dano Só falta um É aquele ali Ah Olha tu Não Espera Não é É aquele ali Ainda tenho gajos aqui à porrada Estou cheio de Dinosauros Mãe Muitos deles vieram para aqui Morreu um Tristeza Onde está o gajo Oi Ele está a fugir Estás a fugir Boa sorte Olha para aquilo Então vamos ficar aqui só a olhar Olha ele a ser rodeado Por crocodilo Jesus Siga Já está feita a missão Porquê que eu sei Não 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 Porquê que ele me tirou de cima Do meu Megalodon Do meu Megalodon Não mandei não sou Deixa-me subir E Aqui para o meio Para um deles Nice Bom exército Alguns deles estão Ih eles estão Com Ih Jesus Tu estás quase morto Quer dizer 3 mil de vida Quase morto Como quem diz Não é Mas muitos deles levaram muito dano Mesmo assim Para uma fight Dos alfas É uma fighting alfa Uma fight Uma missão Eles até aguentaram-se bem Porquê que eu não consigo Pô-los a parar de me seguir É este o 450 Não é Não É este aqui És tu 450 Ok Já estão todos quietos Finalmente O meu exército De Dinosukus Mano O que é que eu recebi Desta missão Algo bom Por favor Nada assim de especial Olha Isto é melhor que a minha 450 É a minha aqui Espera aí Eu não consigo ver a minha Como é que isto se fazia Não Não é Qual é que era o botão Era isto Tultips Ah Exatamente é isto Olha Uma long neck Melhor que a minha Nice A riot armor Eu nunca usei isto Estou a perceber Porquê que eu nunca usei isto Isto deve ser fixe para a noite Muito honestamente Mas assim Acabo de uns olhos A um gajo Ah Riot armor Olha Mega tiram-me Espera Quando vocês não me disse Nos comentários Que aquela criatura do Ark Edition Se faz blueprints A partir de ítems Eu não sei disso Eu não tenho a certeza Se é verdade ou não Mas se for verdade E se eu transformo isto Numa blueprint Ah Não é Eu tinha um blueprint top Mas ainda sacamos Umas cédulas engraçadas Blueprints é que não Espera Ah não Esta já é a minha Ok Esta é a minha Eu é que troquei aqui Para isto Ok Estão aqui os meus Dinosukus Incríveis Vou tocar neles todos Siga Siga Dinosukus Tudo Anda cá Porquê é que ainda está a aparecer Ali a cena da missão Não quero fazer outra vez Esta missão Odeio esta missão 3,450 Não há bem nenhum Quanto é que eu tenho 6,7,8 9 Perdemos um Mano Muito bom Perdemos um Mas olhem Os Dinosukus Adoro as cores Adoro esta criatura No geral Opa mano Adoro O que é que estes gajos têm nos sacos Virem aqui ver Nada especial Não tenho nada especial Tu no inventário deste Também não tem nada especial Também não tem nada Pessoal Vamos deixar este episódio por aqui Espero que tenham gostado O nosso novo Dinosukus Coisas incríveis Cheio de mutações Forte Ridículo mesmo E ainda viámos fazer aqui uma missão Ainda vingámonos Da missão No mesmo episódio É assim mesmo Pessoal Se gostaram deste episódio E não se esqueçam Deixem um like Ajudam bem nos vídeos E eu fico-vos muito agradecido E se querem ver mais vídeos De Ark Survival Evolve Não se esqueçam de subscrever E nós nos vemos No próximo episódio Tchau